Como é possível duvidar Que as vitórias sempre alcançam Aos que buscam adorar Assim foi com Daniel Dentro da cova dos leões Deus mandou um anjo para o livrar Mesmo que o inferno se levante Deus já liberou a bênção pra você Eu declaro, tome posse nessa hora Tem chuvas de bênçãos, pode receber Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possam impedir Água fria, rocha, vacia Vem os gigantes para cair Quando Deus decide dar vitória Na bondade Ele passeia com você Mas aquele que não quer reconhecer O Seu poder Tudo é possível ao crer E mantendo o coração Fidelidade ao Senhor Que não quebra a aliança De negar-se por amor Isso é perfil de verdade Isso é perfil de verdadeiro adorador Mesmo que o inferno se levante Deus já liberou a bênção pra você Eu declaro, tome posse nessa hora Tem chuvas de bênçãos, pode receber Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possam impedir Água fria, rocha, vacia Abre o gigante para cair Quando Deus decide dar vitória Na bondade Ele passeia com você Mas aquele que não quer reconhecer O Seu poder Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possam impedir Água fria, rocha, vacia Abre o gigante para cair Quando Deus decide dar vitória Quando Deus decide dar vitória Na bondade Ele passeia com você Mas aquele que não quer reconhecer O Seu poder Diante do mal Diante do bem Adore ao Senhor Adore-se a vitória Quando Deus decide dar vitória Diante do mal Diante do bem Adore ao Senhor Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possam impedir Água fria, rocha, vacia Abre o gigante para cair Quando Deus decide dar vitória Quando Deus decide dar vitória Na bondade Ele passeia com você Mas aquele que não quer reconhecer O Seu poder Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possam impedir Água fria, rocha, vacia Abre o gigante para cair Quando Deus decide dar vitória Na bondade Ele passeia com você Mas aquele que não quer reconhecer O Seu poder O Seu poder